Oi pessoal, tudo beleza com vocês? Então, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal Bom gente, hoje eu já estou aqui no murder, né? Ai meu Deus, eu já falei a p... Bom, como vocês viram aí no título, cada vez que eu disser Cada vez que eu disser essa linda palavra que vocês já sabem, né? O vídeo vai estar ficando mais rápido Então, tipo, é isso, né? Pessoal, já eu falo Eu tenho que configurar o Roblox ainda A murder já está doidona aqui atrás de mim Eu tenho que configurar o Roblox Eita, ali a murder Ai, ela me viu, gente, socorro Deu ruim E agora? Ela vai me matar Meu Deus Meu Deus, eu vou pegar a arma Ah não, gente Eu falei de novo Enfim, galera Olha isso, que bugado, mano Meu Deus E agora eu tenho que ficar falando devagar, né? Pra vocês me entenderem Porque senão vocês não vão me entender Vocês viram que mudou aqui, olha Tipo, saiu de Natal, né? Graças a Deus Porque já passou o Natal faz um tempão Mas eu gostava do negocinho de Natal Porém, né? Já tiraram Eita, menininha Venceu, gente Ah, mentira Que ódio pra tudo Eu falo isso também, mano Eu tenho que fazer um vídeo de Manu Eu tenho que fazer um vídeo igual a esse De Manu E de que ódio Porque, sério Eu só falo isso Mas então tá mais acelerado Tá mais acelerado pra vocês, né? E... Ah, e também eu vim Que vejam pros inscritos Que estão aqui Ah, pessoal Eu também Eita, eu sou murder Amei Mas eu tô aqui com esse look De polvinho Olha que gata, gente Agora pra tudo eu uso essa face, né? Mas é porque, tipo Sei lá Como eu não tenho happy, né? Super happy Então essa é minha nova face Vamos começar matando aqui Eita, matei duas de vez, né? Nem queria, mas Vamos matar esse aqui também Olha, a gente já consegue ver aqui Onde estão as pessoas Matei outra pessoinha Que eu sou muito pró, gente Meu Deus, eu tô muito pró De verdade Então vamos lá Porque eu quero assassinar todos aqui Morri Ah, poxa Ele não morreu Mas vamos lá Que eu quero assassinar todos Vem aqui Ela veio na minha cara, gente Cadê o xerife? Eu tô com medo do xerife, né? Porque Sei lá, mano O xerife pode vir aqui Me matar Ai, meu Deus Como que eu não matei? Meu Deus Que burra Tá, xerife Nossa, xerife deve estar pra lá, então Ó, deixa eu ver Tem só duas pessoas Nossa, gente Eu tô um pró assim Que isso? Eita, meu berço Ai, sai do xerife Vamos tacar foguinha Ah, uma xerife Eu matei ela Ai, meu Deus Tá Eu não sei onde está a outra pessoa Acho que ela tá pra lá Ela tá pro lado de lá Então, bora lá, gente Que eu matei o xerife ali E a outra pessoa tá do outro lado Então ela vai ter que pegar a Armiton Vamos lá, gente Ela tá lá na cozinha, né? Sei lá Vamos ver aqui Ah, ela tá lá na cozinha Bem de boas Nem imagina que eu vou assassinar ela, tadinha Calma Deixa eu vir aqui Oi, vida Tudo bom? Ai, ela não morreu Ai, morre, menina Morra Ai, gente Que ódio Morre logo Ela vai pegar a arma? Se ela pegar a arma Eu choro Menina Vem cá Vem cá Vem cá Ai, aqui ó Deve ter que ela me matar Não, sério Se ela me matasse Eu ia chorar tanto Eu tenho que dar meu damn night toda vez E agora eu falo tu E pego minha só aqui, tá? Linda Meu Deus Eu nem sei se eu falei a palavra Porque eu nem me liguei Se eu falei a palavra Meu Deus Eu vou me matar Entendeu? Ó, ó Entendeu? Tipo Vou me jogar, gente Sério Agora eu falei de novo Mano, que ódio O vídeo deve estar rapidão Então Eu tenho que ficar falando Devagar Porque senão Vocês não me entendem Que ódio Ai, esse mapa de novo Eita, eu sou xerife Amei Opa, vamos retirar o que eu falei, né? Se eu sou xerife Eu vou continuar aqui Gostando desse mapa, né? Porque ele de xerife é bom Esse mapa aqui de xerife é bom Só não é bom se eu não me matar, né? Ai, gente Eu tô com Falei de novo Que ódio Meu Deus Agora Eu vou Ficar Falando Como se eu estivesse Não Na lua Porque Eita, ouvi facada Ouvi facada Só vou esperar a mulher Aparecer ali pra eu dar o lacre Ah lá, ali, 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 ali Vem cá, vem cá, vem cá Ai, essa menininha aqui na frente Cadê? Ai, ele tá pra ver, ó Vamos lá que eu vou lacrar nele Não lacre Lacre Que isso? Gente, olha O bug Eu falei a palavra de novo Mas eu lacrei Agora Eu tenho que falar mais devagar ainda Porque senão vai ficar aparecendo Que eu tô falando em árabe Ai, meu Deus Q-O-D-O O-D-O O-D-I-O E-S-S-E J-O-G-O Entendeu? Vamos lá, galera Inocente Gente Ai Que saco Por que eu só falo isso? Mano Sério Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou me jogar Vou me jogar Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Poxa, que ódio Eu fico falando isso toda Santa Ora Aff Eu vou agora até ficar mais quieta Porque senão Não sei Mas Eu já tô com ódio aqui De tanto falar essa palavra Que o vídeo deve estar o próprio Flash Meu Deus Agora Eu tenho que falar cada palavra Por palavra Isso tá me irritando, meu Deus E um Big Beijão Pros inscritos Cadê esse murder também? Que ódio, mano Eita Ali Acho que é o cowboy, mano Eu acho que é o cowboy, hein Eu tô achando, hein Eu tô achando, hein Que é o cowboy É o cowboy, gente Fala Vou Não, sério 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 Não 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 é possível Não é possível Meu Deus Por que que eu falo tanto isso? Ah, eu ainda morri pra variar Pra me ajudar Eu Ajuda Pra me ajudar Ih, olha o papai Noel, cara Meu Deus Eu nem tinha visto ele aqui Mano Que doido Nem tinha visto ele Que ele tá aqui Esse tempão Que atualizou pro normal E eu nem vi ele Meu Deus Tá, enfim Vamos Sei lá, né Eu tô com bastante ódio O cowboy me matou ainda por cima Porque eu me enfiei na cara dele, né Então Fica mais fácil dele me matar Eita O xerife Deu o lacre Olha que legal Tem um noob Na cabeça dele Não é um noob Eu não sei como chama isso Mas é como se fosse um bacon Olha É o filho dele Vamos lá Sou inocente Vou me jogar, hein Contagem regressiva para o suíço Vamos lá Cinco Quatro Três Dois Um Uh Me joguei, viu Animação da gata Mas cadê esse murder Cadê esse murder Cadê esse murder Que isso Pessoal Olha a menina Que doidona Eu preciso tirar Um print disso A menina tá voando Então Vamos lá Eu quero ser Alguma coisa Mesmo que eu já tenha Nascido Eu quero ser De novo Porque Isso tá me irritando Já Não aguento mais Ser inocente Só se eu pegar A arma do xerife Mas pra isso Eu preciso ser Muito pró Vamos tirar Print com O inscrito Que falciano Falso Meu Deus Que falso Vocês viram Como é Como que são Os inscritos Na verdade Eu nem sei Foi o próprio inscrito Que me matou Mano Não Vocês tem noção Ele pede print Ele pede print E me mata Isso Isso é fora de lei Mano Não De verdade Isso é fora Isso não se faz Com o povo Vamos lá Ah Inocente Ah gente De novo Mano Sério Eu acho que eu vou Acabando esse vídeo Por aqui Porque eu não paro De falar as palavras O vídeo já está Muito rápido Então Meu Deus A pessoa voou Ah tá de hack velho Tá de Qual que é Script Tá de script Eita É o murder Esse aqui é o murder Não quer Não quero matar a Ju E esse daqui voando Ah eu vou até embora Gente Eu vou embora Porque Sabe Sabe Enfim galera Foi esse o vídeo Um beijão Para os inscritos Que estão Aqui comigo Mas é isso Um big big brother Ai beijão Tchau